Escolha nos anos 80 Soltando o dia preso Soltando o dia preso Soltando o dia preso Respirando o buraco do dia Avançando como um herói Que usa um guarda-chuva Respiro barrancos Respiro raízes Meus ossos e carnes se amassam Nas minhas roupas apertadas Na beira da estrada Ratos dormem sobre as flores Baratas deitam-se na minha lua Soltando o dia preso no céu azul Soltando sobre ele E caio na noite mais sem tamanho Aranhas dormem no meu peito Aranha das moças Aranha dos apazes Nascem nos meus perros Nascem nos meus perros Nascem nos meus perros Que vêm sofrer comigo Coisas que vêm se entristecer Vem chorar Vem gozar Vem gemer Vem chorar Vem gozar Vem gemer Vem chorar Vem gozar Vem gemer Vem gemer Sou o nascedor de coisas Que vêm sofrer comigo Coisas que vêm se entristecer Vem chorar Vem gozar Vem gemer Vem chorar Vem gozar Vem gemer Vem chorar Vem gozar Vem gemer